Olá, boa tarde! Agora são 3 horas e 44 minutos. Hoje é quarta-feira, 28 de setembro. Hora de se informar com as principais notícias do dia. Proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos para os próximos 20 anos deve ser definida até amanhã. O relator da proposta, deputado Darcísio Peronde, do PMDB, do Rio Grande do Sul, se reúne hoje com a equipe econômica do governo Michel Temer para acertar detalhes da PEC. O parlamentar anunciou que não haverá cortes nas áreas de saúde e educação. O transporte de bicicletas em ônibus de Belo Horizonte é definitivamente regulamentado pela Prefeitura. Após 3 meses em período de experimentação, a BH Trans anunciou que os modelos dobráveis poderão ser levados em qualquer coletivo do serviço convencional, sem restrição de horário. Já as bicicletas tradicionais foram permitidas apenas em ônibus do MOV e com horários restritos. Durante a semana, a liberação é das 9 da noite às 5 da manhã. Nos sábados, a partir das 2 da tarde e aos domingos durante todo o dia. O processo de sucessão do secretário-geral da ONU passa por alterações pela primeira vez na história. Este ano, o procedimento será mais transparente após sete décadas mantidos a portas fechadas. O sistema levará à definição do sucessor do sul-coreano Ban Ki-moon. A escolha do secretário-geral da ONU desta vez será transmitida ao vivo pelo site oficial da organização. Na primeira parte, composta por rodadas de votação, 15 países-membros do Conselho de Segurança vão escolher seu candidato. Para que o candidato seja analisado pela Assembleia Geral da ONU, é necessário que ele tenha no mínimo nove votos. Na reunião, vão estar presentes representantes de mais de 190 países. A próxima votação está agendada para o dia 4 de outubro. Na noite desta terça-feira, pacientes com doenças graves e raras fizeram uma vigília em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. O motivo foi pedir que a Suprema Corte obrigue o Estado a fornecer medicações de alto custo gratuitamente. Dos dez remédios mais usados por pessoas nessa situação, seis não estão na lista do SUS. Autoridades garantem uma análise do pedido até a noite de hoje. Este giro fica por aqui, mas daqui a pouco voltamos com notícias do esporte. Continue ligado na nossa programação e nas nossas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho